Olá a todos, eu sou o professor Guilherme Galtereto e participei do projeto de extensão em busca do desenvolvimento sustentável do Global Local, vinculado à Universidade São Judas, no Grupo Ânimo. Sou professor da área de gestão e negócios e o nosso projeto teve um escopo bem interdisciplinar, envolvendo alunos de cursos muito distintos, de áreas diferentes, como a área de arquitetura, meio ambiente, ciências agrárias, biologia, ciências humanas, gestão de negócios, as engenharias, as ciências jurídicas, o que enriqueceu muito o projeto, onde os estudantes puderam vivenciar essa interdisciplinaridade na prática. Isso foi muito relevante, pois o nosso tema, o desenvolvimento sustentável, envolve esforços em áreas muito distantes, de maneira que a transdisciplinaridade é um ponto central para que o desenvolvimento sustentável possa vir a ocorrer. O total de alunos inscritos foram 83, e dentro desses participantes tivemos um nível de comprometimento muito interessante. Nosso objetivo foi, de alguma maneira, contribuir com o desenvolvimento sustentável de organizações locais, porque partimos do princípio que o desenvolvimento sustentável, em virtude da sua complexidade, em virtude da sua característica sistêmica, demanda esforços em frentes muito distintas, desde a sociedade civil a grandes organizações e organizações locais, que com suas práticas contribuem atendendo necessidades da sociedade onde elas atuam. Além disso, vale destacar que o projeto tem como objetivo secundário contribuir com a formação profissional dos estudantes, oferecendo experiências práticas e gerando também um relatório, onde é feito um mapeamento de boas práticas locais nas empresas escolhidas e internacionais nas empresas referências pesquisadas. Nossa metodologia para esse semestre, que foi o primeiro semestre do projeto, foi identificar uma empresa alvo, considerando o nosso tempo e duração, escolheu-se trabalhar com apenas uma única empresa. Dentro dessa empresa foram identificadas as questões mais materiais, ou seja, as questões mais relevantes para aquela organização, dentro dos impactos positivos e negativos que ela gera na sociedade. A identificação, então, das boas práticas já realizadas dentro desses temas, boas práticas internacionais, mas internacionais, claro que considerando também empresas brasileiras, mas que são relevantes a esses temas, mas se a empresa ainda não realiza, e a apresentação dos resultados frente à empresa estudada. Para que essa empresa possa, dentro do seu contexto, identificar o que ela pode melhorar, quais novos projetos ela pode realizar no futuro. E a empresa escolhida, vocês já estão vendo nos slides, foi a ACD, que, além de ter um escopo de atuação muito interessante, uma empresa sem fins lucrativas, que presta serviços de saúde diversos, mostrou um comprometimento muito grande com essas questões. Não à toa, no ano de 2020, ela recebeu o prêmio de melhor relatório integrado, graças, tanto à sua transparência, à sua prestação de contas, quanto às suas práticas em diferentes temas. O projeto funcionou por meio de encontros semanais, onde era feito o encontro inicial, onde havia o alinhamento de expectativas para os próximos passos, além de uma oportunidade para tirarmos dúvidas e conversarmos. E, posteriormente, depois desse encontro, onde todos os estudantes iam para uma mesma sala, eles eram divididos em grupos de trabalho. Esses grupos de trabalho tinham origem na matriz de materialidade da empresa. Ou seja, os grupos se dividiram, buscando identificar as boas práticas já realizadas, quantas boas práticas internacionais, dentro desses temas que a matriz de materialidade da empresa aponta como mais relevantes a mim. Além disso, tivemos um envolvimento grande da ACD, que, além de se dispor a participar, a receber nossos estudantes para a apresentação dos resultados no final do semestre, também nos ofereceu uma palestra, compartilhando um pouco da sua experiência, e compartilhando com os alunos como é, na prática, a elaboração do relatório integrado, que deu origem à boa parte dos nossos trabalhos. Vale destacar que, nos nossos próximos passos, os estudantes farão a sua apresentação às lideranças, consolidarão o resultado e, depois, faremos uma reunião para avaliação das melhores práticas. Muito obrigado e espero continuar no próximo semestre com esse projeto de extensão tão interessante. Tchau, tchau.